Oi gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é mais um vídeo em comemoração dos 10 anos do meu canal. Eu me chamo Catiúcia Preto e esse é o meu canal Diário by Cati. Eu gravo os vlogs e alguns vídeos com o meu celular. Me ajuda na gravação dos vídeos, porque tem que ser um celular muito bom, um celular com a memória interna boa, uma memória externa também boa, uma resolução de imagem boa. Eu tenho duas webcams, eu tenho uma webcam com microfone e tenho uma só que é webcam. Então quando eu tô aqui, que eu vou gravar aqui, nesse cenário, nesse cantinho, eu gravo normalmente com a webcam. Ou com uma ou com a outra. Ou então com as duas. Às vezes tem vídeo meu aqui no canal que eu já gravei com as duas. Aí eu tenho também um microfone, esse microfone aqui, que é um microfone daqueles, né? Microfone externo, serve pro celular e pro computador, que foi a última comprinha que eu fiz. Essa luz aqui, que não fica diretamente no meu rosto. E essa outra aqui, que fica ali no alto. Então elas duas, juntamente ali com a luz do dia e mais luz ali de cima. Aqui, deixa eu mostrar uma panorâmica aqui, ó. Estão vendo? Ali a luz. Aí tem também a minha softbox, que vocês estão vendo aqui. Eu tenho essa memória externa de 500 gigabytes, que é onde eu guardo todos os vídeos do meu canal. Eu tenho todos os vídeos guardados. A maioria aqui, outras no computador, que eu preciso passar pra cá. Tem esses, esse daqui, ó. Esse daqui é pra carro, pra colocar a câmera pequena. Esse daqui, normalmente, eu coloco ali no espelho, quando eu vou fazer vídeo de maquiagem. Eu coloco esse aqui, no celular, ó. Tem esse daqui, que também é pra celular. Pra colocar, apoiar. Esse daqui já dá pra gravar um vídeo, de algum jeito. Então, esse daqui é outra coisinha que eu tenho. Aí eu tenho um tripé. tripé, que esse relativamente é grande. Tripé. Eu tenho mais esses três aqui. Esse. Mais esse. Esse outro aqui, que ele se fixa onde a gente quiser. Também, pra celular, ó. Dá tudo. Pra celular, ou então, aquelas câmerazinha pequenininha. Aí eu tenho mais aqui, lentes. Essa lente aqui, ela tem de 5 milímetros até 40. Eu acho que é assim. Eu não entendo muito bem, mas, aqui. Aí eu tenho mais aqui algumas coisinhas. Esse daqui, que é pra ler o cartão de memória. Ó. Grande, pequeno. Pra não dizer que eu não tenho câmera. Eu tenho uma câmera. Só que a minha câmera é daquelas simples. Essa daqui não foi a câmera que eu comecei a gravar. É uma igual essa daqui. Que, inclusive, era do meu sogro. Que eu comecei a gravar vídeo. Uma camerazinha dessa aqui, ó. Essa daqui já é a segunda. Mas a qualidade não é tão boa. Eu acho melhor a qualidade do celular do que, praticamente, essa daqui. Essa daqui eu faço alguns vlogs. Quando termina, às vezes, a bateria ou cartão de memória, aí eu uso essa câmera aqui. Aí tem mais o quê? Tem um pau de selfie. Ó. Se eu precisar, eu coloco esse aqui da câmera pequenininha. Se eu precisar, eu tiro esse daqui e coloco aqui. Tá vendo? Esses são os meus equipamentos. Aí eu tenho mais essa câmera aqui. Que é aquela que eu falei pra vocês. Só que essa daqui filma só em HD. E... Ó. Essa que filma só em HD. Essa daqui, ó. Esportes. A minha pretinha. Aí veio aqui nessa embalagem. Tem vários acessórios. Aí eu fui, comprei essa outra aqui. Que tem Wi-Fi. Que é essa. Eu mostrei pra vocês a outra. Essa daqui. Que não tem Wi-Fi. E essa daqui tem Wi-Fi. Essa daqui, ó. Ups. Ó aqui, ó. Eu gravo e passo diretamente já pro meu telefone. Se for uma foto, eu publico no Instagram. Se for um vídeo. Se eu quiser editar rapidamente no celular. Eu edito. E publico. Ou no YouTube. No canal aqui. Ou no Facebook. Na minha fanpage. Em qualquer parte. Aí eu tenho aqui esse estojinho. Quando eu comprei essa câmera. Eu já comprei já com isso aqui. Evita que quebre a câmera. Né? Qualquer imprevisto. Aí eu tenho duas baterias extra. Aqui tem uma. E tem umas duas extra. Tenho o carregador. De baterias. Ó. Que eu também comprei no AliExpress. Então aqui tá tudo organizadinho. E mais. Eu comprei no AliExpress. Também esses outros acessórios aqui. Que é aquele pra cabeça. Ó. Pra cabeça. Então eu quero fazer vídeo de faxina. Eu não posso usar a mão pra segurar a câmera. E o braço. Pra usar na bicicleta. E tem outros aqui. Muitos, muitos acessórios aqui dentro desse saco. Isso daqui. É quando eu quero fazer vídeo. Pra não tremer muito. Isso daqui é tudo é novo. Muitas coisas. Eu ainda não usei. É sempre pra fazer vídeos melhores. Esses equipamentos todos. Alguns eu uso. Outros nem tanto. O importante que eu tenho. Quando eu for fazer o vídeo. Eu já tenho. E mais. Esse óculos aqui. Um óculos espião. Que ele grava. Ele tem uma camerazinha. Aqui ó. Então pra fazer vídeos. E sem as mãos. Olha aqui. Que óculos show. Ele grava. Eu aperto o botãozinho assim. E ele grava. Porque ele tem uma camerazinha aqui no meio. Esses equipamentos. Muitos. A maioria eu comprei no AliExpress. Aí tem também essa bateria aqui. Que é uma bateria extra pro celular. Porque eu gravo meus vlogs com o celular. Então ele rapidamente. Eu uso pra tudo. Acaba muito rápido a bateria. Aí o que é que acontece. Eu coloco. Eu levo pra tudo que é lugar. Essa bateria extra. Porque ela carrega meu celular. Três vezes. Porque essa bateria aqui. É de 10 mil amperes. Então é isso. Esses são os meus equipamentos. Espero que vocês tenham gostado de ver. Tudo isso aqui. Que eu uso para gravar os meus vídeos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram do vídeo. Clica aí em gostei pra mim. Se é a primeira vez que você vê no meu canal. Não se esqueça de se inscrever aqui. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 O que é isso?